Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal Prende, solta, joga o bubú pra trás, facinho japonês, empinando joga vai Prende, solta, joga o bubú pra trás, facinho japonês, empinando joga vai Joga tcheca, rala tcheca, joga o bubú pra trás, facinho japonês, empinando joga vai Faz o quadradinho, joga o bubú pra trás, facinho japonês, empinando joga vai Prende, solta, joga o bubú pra trás, facinho japonês, empinando joga vai Prende, solta, joga o bubú pra trás, facinho japonês, empinando joga vai Andrade Produções, tamo junto hein Nova CDs, misturado Doutor Lucas Soares, tamo junto hein Matheus Soares, chamo do corte, da seminal de Produções estourou Oh Rogia, o seu canal do fofó Eita, isso é bom de pisar de um sonho de espada e nunca chega em mais uma entrada de Produções E ai galega, assim você me mata Ai galega, assim você me mata e vai movimentando a bunda, fazendo o agacha e vai movimentando a bunda, fazendo o agacha E vai movimentando a bunda, fazendo o agacha e vai Ela mudou a posição, agora vai dar uma sentada Senta, 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 o senta só danado Senta, o senta, o senta só danado Senta, 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 o senta só danado Senta, o senta, o senta Agacha, agacha e vai movimentando a bunda Fazendo o agacha, 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 agacha Agacha e vai movimentando a bunda Olha, fazendo o agacha No pulo tem Soares E o parceiro Matheus Soares Samu no corte Ai, galega, assim você me mata Ai, galega, assim você me mata E vai movimentando a bunda Fazendo o agacha e vai movimentando a bunda Fazendo o agacha Ai, galega, assim você me mata Ai, galega, assim você me mata E vai movimentando a bunda Fazendo o agacha e vai movimentando a bunda Fazendo o agacha e ela mudou a posição Agora vai dar uma sentada Senta, 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 senta Senta só danado Senta, o senta Olha que senta só danado Senta, 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 senta O senta só danado Senta, o senta, o senta Agacha, agacha, agacha Agacha e vai movimentando a bunda Fazendo o agacha Agacha, agacha, agacha Agacha e vai movimentando a bunda Olha, fazendo o agacha Paredão, estressa, Dini Barbalha Tamo junto Meu parceiro Sanclai, Cedês Wesley, Cedês e Milagre E festinha na roça Eu sei que a novinha gosta Vai se preparando Eu vou levando a cap virão وا Lembra o paredão que o piszeiro vai começar Com o GT cantou A putaria vai rolar, rolar A festinha na roça Eu sei que a novinha gosta Vai se preparando Eu vou levando a cap virão Lembra o paredão Que o piszeiro vai começar Com o GT cantou A putaria vai rolar Vem, vem, bunda Vem, vem, bunda Vem, vem, bunda Balançar, só swing, mexe com a raba e não consegue mais parar Vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda, balançar Só swing, mexe com a raba e não consegue mais parar Vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda, balançar E estourou papai E o parceiro de Zé do Corte A facetez, o moral em gravação, estoura a chuva E festinha na roça, eu sei que a novinha gosta E vai se preparando, eu vou levando a capironsca Liga o paredão que o piseiro vai começar Com o GT cantou, a putaria vai rolar E festinha na roça, eu sei que a novinha gosta E vai se preparando, eu vou levando a capironsca Liga o paredão que o piseiro vai começar Com o GT cantou, a putaria vai rolar Vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda, balançar Só swing, mexe com a raba e não consegue mais parar Vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda, balançar Solta swing, mexe com a rabi, não consegue mais parar Vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda balançar Solta swing, mexe com a rabi, não consegue mais parar Vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda balançar Solta swing, mexe com a rabi, não consegue mais parar Ataí o revogador de divulgação, mas já paraíba tamo junto Meu prazer, Tietê, Lobo de Jardim Estou rolando É lá que eu vou parar, o que novinha putaria vai rolar Eu vou, eu vou, vou pro piseiro, eu vou, eu vou, eu vou Joga a alba no terreiro que a poeira levantou Eu vou, eu vou, vou pro piseiro, eu vou, eu vou Joga a alba no terreiro que a poeira levantou Fim de semana chegou, eu vou partir pra bagaceira Tomar uma gelada e só para segunda-feira Vim dizer onde é o piseiro? É lá que eu vou parar, o carro de novinha putaria vai rolar Fim de semana chegou, eu vou partir pra bagaceira Tomar uma gelada e só para segunda-feira Vim dizer onde é o piseiro? É lá que eu vou parar, o carro de novinha putaria vai rolar Eu vou, eu vou, eu vou pro piseiro, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pro piseiro, eu vou Joga a alba no terreiro que a poeira levantou Choro, chama! Cê tá o Pizzabinho, tem que respeitar o sangue do menino Chama! A você fez o nome dele Chora de saragra! Eita menina, essa é mais o meu parceiro Douglas Começou a putaria, começou a fuleiragem A festa lá em casa, só rola sacanagem Tem uísse, tem cerveja, tem som de paridão E as novinhas vão descendo até o chão Começou a putaria, começou a fuleiragem A festa lá em casa, só rola sacanagem Tem uísse, tem cerveja, tem som de paridão E as novinhas descem com a bunda no chão Me descem com a bunda no chão, descem com a bunda no chão Eita novinha, enfim, desce e rabitão Me desce, 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 desce com a bunda no chão Eita novinha, enfim, desce e rabitão Desce, 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 desce com a bunda no chão Eita novinha, enfim, desce e rabitão Manu divulgações Meu parceiro Anderson no paridão, é estou meu filho Isso é bom de pisarinha, botando pressão Começou a putaria, começou a fuleiragem A festa lá em casa, só rola sacanagem Tem uísse, tem cerveja, tem som de paridão E a jovinha, tem cerveja, tem som de paridão E a jovinha desce com a bunda no chão Me desce com a bunda no chão, desce com a bunda no chão Eita novinha, enfim, desce e rabitão Me desce, 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 desce com a bunda no chão Eita novinha, enfim, desce e rabitão Desce, 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 desce com a bunda no chão Eita novinha, enfim, desce e rabitão Desce, 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 desce com a bunda no chão Eita novinha, enfim, desce e rabitão Meu parceiro Anderson C10 Jaime Andrade Produções e Evento, tamo junto Eita novinha, enfim, desce e rabitão Meu parceiro Paulo Vem Hoje a noite promete A parrada garantida E bora virota, pode beber que eu tô pagando E bora virota, pode beber que eu tô pagando E bora virota Paredão já tá no talo E a novinha tá no grau É em cima de mim no galope fenomenal É em cima de mim no galope fenomenal É em cima de mim no galope fenomenal É em cima de mim Doutor Lucas Soares Meu parceiro Matheus Soares Jaime Andrade Produções Meu parceiro Cifra e Dom Lugais Hoje a noite promete A parrada começando E bora virota, pode beber que eu tô pagando E bora virota, pode beber que eu tô pagando E bora virota, pode beber que eu tô pagando E bora virota O paredão já tá no talo E a novinha tá no grau É em cima de mim no galope fenomenal 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 É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sombrancelho ok, a unha tá ok E brota no balhão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sombrancelho ok, a unha tá ok E brota no balhão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, maquinha ok, sobrancelho ok, a unha tá ok E brota no balhão pro desespero do seu ex Brota no balhão pro desespero do seu ex Brota no balhão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, maquinha ok, sobrancelho ok, a unha tá ok E brota no balhão pro desespero do seu ex Se ele te trombar Vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Chama! Chama! Chegou na festa louca, e não para de dançar Dona da porra toda, um bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bota o tonetão que a novinha mexe a raba Chama! Ela dançou na palma, ela para Ele fina, ela joga com a raba Ela dançou na palma, ela para Ele fina, ela joga com a raba Ele fina, ele fina, ele fina, ele fina Chegou na festa louca, e não para de dançar Dona da porra toda, um bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bota o tonetão que a novinha mexe a raba Chegou na festa louca, e não para de dançar Dona da porra toda, um bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bota o tonetão que a novinha mexe a raba Isso é bora pisadinho menino, tem que respeitar o suígui Olha dois traçadinhos, tamo junto hein Me saiu do corte, tamo junto hein Estourado Chegou o fim de semana, aumenta o paredão E a novinha fica louca pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, aumenta o paredão E a novinha fica louca pra quicar o rabetão Contagem regressiva, pode começar a contar 4, 3, 2, 1, joga! O rabetão no chão, o rabetão no chão E a novinha fica louca pra quicar o rabetão O rabetão no chão, o rabetão no chão Desce novinha com a mão no paredão O rabetão no chão, o rabetão no chão Desce novinha com a mão no paredão O rabetão no chão, o rabetão no chão E a novinha fica louca pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, aumenta o paredão E a novinha fica louca pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, aumenta o paredão E a novinha fica louca pra quicar o rabetão Contagem regressiva, pode começar a contar 4, 3, 2, 1, joga! O rabetão no chão, o rabetão no chão E a novinha fica louca pra quicar o rabetão O rabetão no chão, o rabetão no chão E a novinha fica louca pra descer até o chão O rabetão no chão, o rabetão no chão Desce novinha com a mão no paredão O rabetão no chão, o rabetão no chão E a novinha fica louca pra quicar o rabetão Chama aí, chama a cruzadinha Tem que respeitar o sangue dos meninos, hein? Estourou, olha o promocional aí Nautoproduções, estourado Rato C10 Sinclair C10 Barbechó E tava indo lá no baile e a novinha me parou Quer passar fim de semana comigo fazendo amor E eu disse aí gostei, precisa chamar Quando chegar no carro é sequência de soca, 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 soca Soca, 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 soca Meu parceiro Washington Paredão E tava indo lá no baile e a novinha me parou Quer passar fim de semana comigo fazendo amor E eu disse aí gostei, precisa chamar Vamos chegar no carro, é sequência de soca, 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 so Era isso que vocês queriam, é? Então toma Então não toma Estouro Chama Chama a pisadinha Respeita o swing E aí, aí, ó Ela pediu uma botada Com força e com talento Capitei sua mensagem maluca No movimento era uma baita sacanagem Ela queria botadinha Empinava a peito e eu dava com a tocadinha Soca a tocadinha Bate e bate lentamente Dando aquela encaixadinha Soca a tocadinha Bate e bate lentamente Dando aquela encaixadinha Soca a tocadinha Bate e bate lentamente Dando aquela encaixadinha Só catucadinha, só catucadinha Bate e bate lentamente dando aquela encaixadinha Ela pediu uma butada com força e com talento Capitei sua mensagem maluca no movimento Era uma voz da sacanagem Ela queria a butadinha Enfinava a beira e eu dava catucadinha Só catucadinha, só catucadinha Bate e bate lentamente dando aquela encaixadinha Só catucadinha, só catucadinha Bate e bate lentamente dando aquela encaixadinha Chama, chama, olha a pressão aí Chama, chama, olha a pressão aí Estourou Andrade com o sonho, estourado Chama Isso é bom de pisar de menina Respeita isso e domina aí Estourou É assim ó Essa novinha quando chega, ela chama a atenção Corpinho sensual e tem o maior rabetão Novinha quando chega, chama a atenção Corpinho sensual e tem o maior rabetão Ao som do meu paredão Ela começa a dançar Vai descendo, rebolando Vai quicando sem parar Ao som do meu paredão Ela começa a dançar Vai descendo, rebolando Vai quicando sem parar Estourou assim ó E ela desce e vai sentando Ela sobe e vai quicando E desce e vai sentando Com seu bumbum rebolando E ele vai quicando Com seu bumbum rebolando Ela desce e vai sentando Sobe e vai quicando E ela desce e vai sentando Com seu bumbum rebolando Andrade com o sonho, estourado E вопросы de jardim, tamo junto hein É assim ó É assim ó Essa novinha quando chega, chama a atenção Corpinho sensual e tem o maior rabetão Essa novinha quando chega, chama a atenção Corpinho sensual e tem o maior rabetão Ao som do meu paredão, ela começa a dançar Vai descendo, rebolando, vai quicando sem parar Ao som do meu paredão, ela começa a dançar Vai descendo, rebolando, vai assim ó Estourou hein E ela desce e vai sentando, ela sobe e vai quicando Ela desce e vai sentando, com seu bumbum rebolando Ela desce e vai sentando, ela sobe e vai quicando E desce e vai sentando, com seu bumbum rebolando Ela desce e vai sentando, ela sobe e vai quicando E desce e vai sentando, com seu bumbum rebolando Ela desce e vai sentando, e sobe e vai quicando Ela desce e vai sentando, com seu bumbum rebolando Chorou hein Chegou a pisadinha Respeito sempre o menino Leslie C10, tamo junto, hein? E essa é top, hein? Chama! Chama pisadinha, estourou! É assim, ó Você não deu valor pros meus sentimentos Fiz tudo por você, mas jogou tudo fora Bem que eu falei que tá perdendo seu tempo Não quero ouvir mais o teu lamento Então pode ir embora Bem que eu te avisei Pra você não vacilar Que o mundo gira E que tudo ia mudar Bem que eu te avisei Mas não adiantou E agora bebe e chora Implorando meu amor É assim, ó É tchau pra você Não me deu valor Eu te levei a sério e você só brincou É tchau pra você Agora é tarde Te viu meu amor Eu só tenho saudade É tchau pra você Não me deu valor Eu te levei a sério e você só brincou É tchau pra você É tchau pra você Agora é tarde Te viu meu amor Hoje só tem saudade Você é uma pisadinha Pra mexer com os corações Promocional aí É assim, ó Você não deu valor pros meus sentimentos Fiz tudo por você, mas jogou tudo fora Vem que eu falei que tá Vem que eu falei que tá perdendo seu tempo Não quero ouvir mais o teu lamento Então pode ir embora Vem que eu te avisei Pra você não vacilar Que o mundo gira E que tudo ia mudar Vem que eu te avisei Mas não adiantou Agora bebe e chora E implorando meu amor É assim, ó É tchau pra você Não me deu valor Eu te levei a sério e você só brincou É tchau pra você Agora é tarde Te viu meu amor Eu só tenho saudade É tchau pra você Não me deu valor Eu te levei a sério e você só brincou É tchau pra você Agora é tarde Te viu meu amor Eu só tenho saudade Andrade Produção Estamos juntos, hein Estourou Se é uma desadinha Puxa com 10 Wesley CD Estamos juntos, hein Eita menina Avisa que o baixinho chegou, hein Doutor Lucas Soares Meu parceiro Matheus Soares É o GT que vai mandar Novinha, tu fica esperta Quero ver tu flexionar No sentadão de perna aberta É o GT que vai mandar Novinha, tu fica esperta Quero ver tu flexionar No sentadão de perna aberta Ô senta, ô senta, ô senta Senta na xereca Ô senta, ô senta, ô senta Senta na xereca Ô senta, ô senta Senta na xereca Quando o GT mandar Novinha, tu fica esperta Isso é bom de pisar De um swing dos paredão Pra chegar, menino É o GT que vai mandar Novinha, tu fica esperta Quero ver tu flexionar No sentadão de perna aberta É o GT que vai mandar Novinha, tu fica esperta Quero ver tu flexionar No sentadão de perna aberta Ai, dai, os divulgações Ô senta, ô senta Ô senta, ô senta Senta na xereca Ô senta, ô senta Ô senta, ô senta Senta na xereca Ô senta, ô senta Ô senta, ô senta Senta na xereca Quando o GT E mandar Novinha, tu fica esperta Meu parceiro, o acuparela Bota a pressão Bota a pressão, menino Barem de atrevido Meu parceiro, o não Você diz por aí Que não senta em minha falta Não quer admitir Que é só conversa fiada Se nas redes sociais Olha as minhas postagens E a todo instante Se eu estou online Fala pra casa amiga Que não tá nem aí pra mim Mas são palavras pedidas Eu sei que está afim Pra que mentir E tentar disfarçar E tentar disfarçar É melhor assumir Que ainda quer me amar Quem vive de orgulho Morre de saudade E todo mundo sabe Que não me esquecer Que não me esqueceu Pra que esse fingimento Eu sei que não me esquecer Vem correndo pros meus braços Vem dormir na nossa cama E pra cantar E pra cantar comigo Que não me esquecer Que não me esquecer Pra que não me esquecer Eu sei que não me esquecer Eu sei que ainda me esquecer Vem correndo pros meus braços Vem correndo pros meus braços E vem dormir na nossa cama E vem dormir na nossa cama E a próxima Eu sei que não me esquecer Eu sei que não me esquecer Até dia Desde a primeira e segunda e segunda Eu sei que você vai Eu sei que eu sei que eu acho